7 e 17. O Tribunal Regional Eleitoral nega a Bias Corpus a Antônio Garotinho. A defesa pedia a revogação da prisão domiciliar do ex-governador do Rio. E agora a gente vai saber mais detalhes com o Salute El Filô. Ele continua lá com a tornozeleira eletrônica, continua dentro de casa, em campos no Número Dominense, lembrando a você que é uma incriminação da justiça eleitoral, não é? TRE decidiu que ele vai continuar lá em casa. Diga, Salú, bom dia. Bom dia, Eliane. Bom dia a todos. Sim, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, negou por unanimidade o pedido de habeas corpus para a revogação da prisão domiciliar do ex-governador Antônio Garotinho. Esse julgamento aconteceu na noite de ontem. Garotinho segue então em prisão domiciliar em campos dos Goitacazes, no Norte Fluminense, desde a quarta-feira passada, quando foi preso no Rio de Janeiro, enquanto apresentava o programa de rádio Fala Garotinho. Só lembrando que o ex-governador do Rio foi condenado pelo juiz Ralf Manhãs e há mais de nove anos de reclusão por comandar, Eliane, um esquema de compra de votos em campos durante a eleição de 2016, quando era secretário de governo na cidade. Ou seja, ele mesmo, a família do Antônio Garotinho, Rosinha Garotinho, dizem que não tem nada a ver com os episódios da Lava Jato e tudo mais. De fato, é compra de votos, o que não quer dizer que é um crime também pouco grave, não. Pelo contrário, né? Significa a perpetuação do poder porque deram dinheiro a pessoas, deram benefícios ao povo, mas para se manter nos cargos. Essa é a acusação da justiça eleitoral, por isso ele vai continuar lá preso, não pode receber amigos, apenas parentes, vai ficar com a tornozeleira. Olha o dedinho aí levantado do Antônio Garotinho, sempre muito polêmico e também não poderá escrever no blog. Blog com o qual ele faz várias denúncias contra políticos rivais. Obrigada, Saluteal. 719. E aí